E aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas e hoje eu vou estar mostrando como salvar fotos e vídeos do Instagram. Então acompanha o vídeo. Então pessoal, a gente vai estar acessando aqui a Play Store para estar fazendo o download do aplicativo para a gente poder estar salvando nossos vídeos e imagens no celular, tá? Então aqui na aba pesquisa a gente vai digitar InstaSave e aqui está esse aplicativo, tá? É esse aqui, é o quarto aqui da lista que aparece, tá? Eu vou estar deixando o link dele na descrição do vídeo para download. Aqui a gente clica em instalar. Aqui a gente aceita. Aqui ele já fez o download e a instalação do aplicativo. Então é só a gente estar clicando em abrir. Aqui a gente clica em Let's Start. Aqui a gente clica em OK. Goat It. E aqui a gente habilita ele para estar salvando, né? E a gente clica em Goat It. Aqui ele está falando para a gente abrir lá o Instagram agora, tá? Aí aqui a gente já pode fechar esse aplicativo. Ele vai te salvar aqui, certo? Aí agora a gente procura o Instagram. Vamos estar vindo aqui. E aqui eu vou estar dando um exemplo para vocês de como está salvando uma imagem e um vídeo. A forma da gente salvar o vídeo ou a imagem são meio semelhantes, tá? Bom, então a gente vai... Eu vou estar clicando aqui nesse vídeo aleatoriamente. Aí para a gente estar salvando. A gente clica aqui nos três pontinhos no canto direito. E clica em Copiar URL do compartilhamento. Aí a gente só desce o dedo aqui, ó. Já vai aparecer aqui para a gente fazer o download do vídeo. A gente clica em Download. Aqui já aparece que o download foi feito com sucesso. Aí aqui agora eu vou estar voltando para estar salvando uma imagem, tá? Eu já vou estar mostrando para vocês onde que vai ficar salva essa imagem e o vídeo. Aí eu vou pegar essa imagem aqui. Aí a gente clica nos três pontinhos aqui. Copiar URL de compartilhamento. Botamos aqui para baixo. Clicamos em Download. E o download concluído. Aqui a gente pode fechar isso aqui que é propaganda. Aí aqui agora a gente vai lá em Galerias. Aí aqui está InstaSave, a pastinha do aplicativo. Aqui está a imagem e o vídeo. Se você gostou deste tutorial, comente aqui embaixo. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Clique no gostei, inscreva-se no canal e acompanhe nossos outros vídeos. Muito obrigado, valeu e até a próxima. Tchau. 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 Tchau, tchau.